E aquele botinho sacana lá pra putaria conversar É a nova geração da putaria Eita, é o DJ GBR Oi, 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 oi Tá doidinha pra perder seu lupus, malaco, piranha, safada, sapeca Descobri uma forma gostosa de tu ter prazer, só vim com a xereca Que eu já tô preparado e focado no seu edifício, então abre as pernas e vai Com a buceta na reta, vai com a buceta na reta Vai com a buceta na reta, se marca bobeiro que tinha, te pega Então vai com a buceta na reta, vai com a buceta na reta Vai com a buceta na reta, se marca bobeiro que tinha, te pega Então vai com a buceta na reta, vai com a buceta na reta Vai com a buceta na reta, se marca bobeiro que tinha, te pega Então vai Envolver essa saliência pra todas menina O kit que tá cantando e esse é o clima Pra toda solteira que não vai lembrar, só com a amiguinha Já tá bem doida de doce, de lança e de balinha Mas quando eu tô no baile, a look ela faz pra geral E quando eu tô no baile, a look ela faz pra geral Ela passa, sarra, roça, esfrega, dança, clica Ela bate com a buceta na reta, moda, dança e clica Ela bate com a boca mandando pau Então vai, passa, sarro, roça, esfrega, dança, bica, ela bate com a boca mandando pau Beatzin sacana, que barulho é a cheireca dela mesmo, hein, mano? Beatzin sacana, porra Beatzin sacana, que barulho é a mente dela Pra todas as piranha, barra danada e passa a peca Passa a peca, né? Pra piranha, tá bem? Passa a piranha desse barra que tá louca, dura pra essa cana, de arada nada e passa a peca Passa a cabeça do balra, sacana, de arada nada e passa a peca Vai, passa a cabeça do pau, na voltinha do cozinho dela Ela gosta dos menor que tá de condicional Que pega que soca ela, lambe a tcheca, dele val Quando ela fica bem louca, fode fora do normal Outro dia nem me viu, quer namorar cara de pau Olha o que eu quero contigo, então pega a fita legal Pega a fita legal, que isso é pro sentimento, tá? Com você, só pau, pau, piru e tchau Com você, só pau, pau, piru e tchau Mas com você, só pau, pau, piru e tchau Tá falando pra caralho, só pau, piru e tchau Vai continuar falando ainda, chegou na treta, tá falando mesmo? Chegou na treta, não mal falatório Obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira nessas horas da madrugada Já que eu tô bem arrogante, mulher, você é radical Tá falando pra caralho, cala a boca, piru e tchau Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau Cala a boca e senta no pau, mudei, 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 mudei Afronta não, afronta não Se vier bater de frente vai tomar pirocadão no bucetão Afronta não, tá? Afronta não Se vier bater de frente vai tomar pirocadão Afronta não, afronta não Se vier bater de frente vai tomar pirocadão no bucetão A putaria que eu me noza naquele brinque, putaria que eu proibidão, né? Vou passar na ponta da tua tcheco, bico do oitão Vou passar na ponta, passa o filho, passa na ponta, pô, vai Eu vou passar na ponta da tua tcheco, bico do oitão Vou passar na ponta da tua tcheco, bico do oitão Eita, é o DJ GBR